No ritmo da tabacada, ela chama suas comparsas Caralho, dançou hein mena E sarra, e sarra, xotan, 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 xotan na glock rajada E sarra, e sarra, xotan na glock rajada Esfrega, 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 esfrega A tcheca toda na glockada Esfrega a tcheca na glockada Tcheca na glockada Esfrega a tcheca na glockada No bico do fujo, você dá uma sentada No ritmo da tabacada, ela chama suas comparsas No ritmo da tabacada, ela chama suas comparsas E sarra, e sarra, xotan na glock rajada E sarra, e sarra, xotan na glock rajada No ritmo da tabacada, ela chama suas comparsas No ritmo da tabacada, ela chama suas comparsas No ritmo da tabacada, ela chama suas comparsas Caralho, dançou hein mena E sarra, e sarra, xotan, xotan, xotan na glock rajada E sarra, e sarra, xotan na glock rajada Esfrega, esfrega, esfrega